Um trágico acidente de trabalho resultou na morte de Avelino Neymog, de 49 anos, em Espigão do Oeste. Avelino realizava a troca de pneus de um caminhão, quando de repente, um pneu explodiu vindo atingir o seu rosto. Devido à gravidade causada pelo acidente, Avelino morreu na hora. A explosão foi tão forte, que algumas pessoas que estavam nas proximidades se assustaram e correram para tentar socorrer a vítima. E em seguida, acionaram o corpo de bombeiros que compareceu ao local, mas infelizmente, nada pôde fazer. Provavelmente, não havia nenhuma grade de proteção para colocar o pneu, para evitar acidentes dessa natureza. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica compareceu ao local do acidente para realizar os trabalhos de praxe.